Cidade em ação Aconteceu um caso que chocou todo o litoral sul da Paraíba. Um jovem de 18 anos de idade, aqui da cidade de Caporã, teve um surto psicótico. Esse paciente foi trazido pelo SAMU por volta de 1h30 da manhã. Então recebemos aqui o paciente, a equipe médica, a equipe de enfermagem atendemos e ele ficou em observação. Então, por volta das 6 horas da manhã, ele surtou e quebrou alguns materiais aqui do hospital. Tá vendo? Surtou, né? Na lá tal, surtou e quebrou tudo. Agora ele jamais... Eu só queria ver o cara surtar e meter a cabeça. Eu queria ver ele meter a cabeça no vidro, na porta, nas cadeiras, não. Ele quebrou tudo, mas não quebrou a cabeça dele. É fogo, né, cara? Eu já... Obrigado.